E aí galerinha, batuta! Beleza? Onde nós devemos fazer o upgrade? Muitas pessoas nos perguntam e desde o início do canal Pedalares nós já falamos sobre isso, tá? Então, hoje é domingo, dia dos pais, então feliz dia dos pais para todos nós Entretanto, nós vamos mudar o dia e os horários em que nós do canal Pedalares iremos publicar os vídeos para você aqui no YouTube Então fique muito atento, não se esqueça, antes de mais nada, venha aqui embaixo Se inscreva no canal Pedalares, é óbvio E claro, aciona também o sininho para você não perder as nossas atualizações, para você ficar por dentro Porque nós não iremos mais passar os vídeos nos dias de domingo, salvo em algumas exceções Então para você não perder as nossas atualizações, é óbvio, aciona o sininho, beleza? Beleza? Bom, não se esqueça também de vir aqui no Instagram, nos siga Arroba Pedalares Nós passamos conteúdos diferenciados para você também no Instagram, beleza? Então vai aqui, logo se inscreva, arroba Pedalares Bom, mas me diz aí, qual é o melhor pneu que você pode colocar na sua bicicleta? Qual é a melhor roda? Então nós vamos falar disso hoje Qual o melhor upgrade, qual a melhor forma para você tunar a sua bicicleta? Para você pegar aquele tão sonhado com Para você dar aquele app bacana, melhorando obviamente as suas médias Então fique muito atento, assista até o final porque me surpreendeu, tá? Me surpreendeu muito as informações que eu vou te passar agora Durante todos os testes que nós fizemos com este equipamento, beleza? Segue o vídeo! Desde o início do canal Pedalares nós já falamos sobre Onde nós devemos fazer os upgrades, né? Então existe uma série Um mundo quase que infinito e infindável de possibilidades Que nós podemos melhorar a nossa bicicleta Agora precisamos saber que alguns tipos de melhoras são apenas placebo Formas para você jogar dinheiro fora O que eu vou passar hoje é realmente algo muito, mas muito, mas muito impressionante Porque obviamente me impressionou bastante Eu há algum tempo atrás já venho testando a minha Soul 3R5 E nós vamos hoje comentar sobre o que eu achei do novo pneu Do novo pneu Vitória Do novo pneu Vitória Rubino Pro Grafeno 2.0 É! Pneu Vitória com a tecnologia Grafeno 2.0 E óbvio, né? As rodas Brave As rodas Brave são as rodas da Soul Então nós vamos comentar hoje sobre o melhor upgrade que você pode fazer na sua bicicleta Para você melhorar as suas médias Para você obter o melhor ganho em termos de desempenho Em termos de economia E é óbvio, para você melhorar, evoluir e atingir metas que você achava que era impossível, né? Bom gente, vamos falar primeiramente das rodas Brave Essas rodas Brave que municiam a minha Soul 3R5 São as rodas, obviamente, disque Rodas Brave 35mm Que é a espessura que nós temos nessa borda do pneu até a borda do nipple São 35mm em alumínio, certo? Como vocês estão verificando aqui Os raios são raios direct pull Ou seja, aqueles raios retos Não são os raios que tem aquela cabecinha em forma de L Bom, essas rodas me surpreenderam muito Pela rigidez Pelo desempenho Pela qualidade de uma forma geral Como vocês, obviamente, já nos acompanham aqui Eu já fiz a minha avaliação da bicicleta Depois de 6.000km rodados É importante nós falarmos que depois de 6.000km rodados Estas rodas não apresentaram nenhum 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 pelo Isso é extremamente importante Qualidade de rolamento O cubo traseiro com 4 rolamentos São Dois rolamentos no Freehub E dois rolamentos No corpo do cubo Isso na roda traseira Na roda dianteira São dois rolamentos Ou seja, o padrão internacional De roda de qualidade Sem falar que esse barulhinho das Vespas aqui Isso é alucinante, não é não? Bom, lembra Rodas Brave São rodas leves Por ser composta aqui Como dito anteriormente 35mm em alumínio São rodas realmente muito, muito leves Rígidas Que vão te dar Não somente um ganho no plano Num sprint Mas obviamente também Na subida Sem obviamente Botar muita mão no bolso Que tem rodas aí Que custam verdadeiras fortunas Como a gente costuma dizer Custam quase um rim Então você não precisa ter Uma roda de fibra de carbono Para andar na frente Uma roda de alumínio Bem construída É muito melhor Que uma roda Xing Ling em carbono Bom, impressionou 6.000 km Sem nenhum empenho Sem nenhum dano Perfeitamente Nós vamos obviamente Falar aqui Do pneu italiano Vitória Rubino Pro Com tecnologia Grafeno 2.0 Bom gente Para você que não conhece O grafeno É um composto De átomos de carbono Muito finos De altíssima densidade Só para você ter ideia Ele chega a ser 200 vezes mais resistente Do que o próprio aço Bom O grafeno foi descoberto Em 1947 Entretanto somente Em 1962 Que ele recebeu O nome na qual A gente aí Enxerga ele hoje Grafeno Composto aí do grafite Com osso fixo N O grafeno Vem sendo estudado Não somente Por suas propriedades Leves Mas obviamente Por suas propriedades Condutoras Tal como Condutoras de eletricidade Para conceitos Eletrônicos E também Elétricos Bom A Vitória Ela é pioneira Na produção E na inserção Do grafeno Nos pneus A versão 2.0 Me surpreendeu Esse que eu estou usando Aqui É um 700 por 28 Isso Um pneu 700 por 28 Por que que eu tirei A roda traseira Por que que eu tirei A roda traseira Para mostrar para vocês É óbvio A roda traseira O pneu acaba sendo gasto Três vezes mais Do que o pneu dianteiro Eu vou mostrar para vocês Um detalhe Que depois de 6 mil quilômetros Eu não faço Revezamento dos pneus Não faço aquela troca Do dianteiro para traseiro E do traseiro para dianteiro Não Pneu traseiro da traseira Pneu dianteiro da dianteira Vou mostrar para vocês Depois de 6 mil quilômetros Como é que a banda de rodagem Desse pneu está 700 por 28 Como vocês estão vendo O pneu está praticamente Intacto E ileso A tecnologia Grafeno Utilizada No pneu Vitória Ele simplesmente Ampliou A durabilidade A resistência Desse pneu Ao extremo Hoje Para vocês que me conhecem Aqui no canal Falam que Me conhecem Sabe que eu Sempre falei muito bem Dos pneus continental Para as road bikes Entretanto O Vitória Rubino Pro Que equipa Assou Ele simplesmente Me surpreendeu E muito 6 mil quilômetros Um pneu Que praticamente Não foi usado Entretanto Agora Para O meu A minha maior surpresa E para Também A sua surpresa Que eu vou falar agora Este pneu Furou Apenas Uma vez Uma Única Vez Cara Isso é surreal Para um pneu De road bike Este pneu 700x28 Com tecnologia Grafeno 2.0 Pesa aproximadamente Em 300 330 gramas Um outro detalhe Um outro detalhe Este pneu Vitória Rubino Pro Com tecnologia Grafeno Foi o pneu Que eu mais Que eu mais Abusei Abusei no sentido De testes Com relação A calibragem Eu já rodei Com esse pneu Com 70 libras Eu já rodei Com esse pneu Com 80 libras 90 100 E também 115 O impressionante É que Com a tecnologia Grafeno Empregada no pneu O pneu Se molda Completamente Ao terreno Que ele está sendo Utilizado Não tendo aquele problema Da mordida de cobra Que a gente conhece Tecnologia Com 150 TPI E 3 camadas De nylon Tornou esse pneu Verdadeiro Monstro Me impressionou bem Eu acho que uma bicicleta De boa qualidade De boa qualidade Vem com rodas De boa qualidade E principalmente Pneus de boa qualidade A gente fala Que infelizmente Hoje Tudo está muito caro E para a gente Ter que fazer A substituição De peças Acaba saindo Muito caro E a Sol Mandou muito bem Na utilização Das rodas Brave De sua marca Parabéns Essas rodas São muito Mas muito boas Como eu falei Aqui Você não precisa Pagar um rim Para ter uma roda Excelente E aqui está um exemplo De uma mega roda Roda para você Fazer Granfondos Para você Fazer um passeio Com os seus amigos Se até mesmo competir O pneu O pneu Vitória Rubino Ele simplesmente Foi fabuloso 6 mil quilômetros Banda de rodagem Praticamente intato E apenas um furo Cara Eu nunca vi isso Nem o Continental Gator Skin Chegou perto disso É um pneu durável O Continental Gator Skin É durável Caro para caramba Hoje Está custando 600 reais Cada um Este pneu Rubino Pro Está saindo Na faixa De 350 400 reais Mas fura Apenas uma vez Em 6 mil km Foi fantástico Bom gente O que a gente Quer passar Para você Que são informações Informações Depois de 6 mil km Nós fizemos um vídeo Falando sobre O que nós gastamos Com essa bicicleta Eu não troquei a corrente Ainda para você Que me perguntou Não troquei a corrente Devo fazer a troca Da corrente Final desse mês Início do próximo mês Bicicleta boa De qualidade A gente não precisa Meter a mão no bolso Para fazer troca de peças Bicicleta mequetrefe Então o problema Sempre vai sair caro Porque você vai pagar Caro com uma bicicleta Mequetrefe E depois obviamente Vamos botar a mão no bolso Para poder fazer a substituição E troca de peças Então compre produto De qualidade Eu sei que é um pouco Mais caro Mas vale a pena Rodas Brave Pneus Vitória Rubino Pro Um conjunto composto Da Soul Soul 3R5 Fabuloso É isso aí Aquele grande abraço Fiquem com Deus Canal Pedalares É isso aí De ciclista Para ciclistas O que eu quero para mim Eu quero para você E eu passei para vocês Informações bacanés Porque Roda E pneu É com a Soul Valeu Valeu Diga Música Música